Programa de Bolsas de Iniciação Científica auxilia alunos de graduação a ingressarem no universo da ciência e a se manterem na universidade. As bolsas são destinadas aos estudantes que ingressaram por meio do sistema de reserva de vagas para educação básica pública, uma ajuda importante que pode transformar a carreira profissional deles. Você também vai saber o que está sendo planejado para mais uma edição do Hackathon do Centro de Empreendedorismo Universitário da Unesp, que será nos dias 27 e 28 de abril no campus aqui em Bauru. O Unesp Notícias desta sexta está começando. Boa noite. Para os alunos que estudaram em escola pública, muitas vezes passar no vestibular é apenas o primeiro dos desafios que terão pela frente durante a vida acadêmica. Os gastos que vão ter na cidade onde vão morar podem se tornar um empecilho tão grande que até inviabilizam a continuidade no curso. É por isso que desde 2015, a Unesp oferece bolsas de iniciação científica para esses alunos que vieram da rede pública. A ajuda financeira, além de garantir os estudos de quem tanto sonhou chegar a esse ponto, ainda proporciona retornos importantes para a sociedade por meio de pesquisas de impacto. Há pouco mais de um ano, Isabela saiu de Tabatinga e chegou a Botucatu para iniciar um sonho, fazer medicina na Unesp. Enfrentou a maior concorrência de todo o vestibular da universidade e foi aprovada pelo sistema de reserva de vaga para quem estudou em escola pública. O curso é integral e exige disposição e muito estudo por parte dos alunos. Toda aula é importante e precisa ser acompanhada com atenção, porque pode ser base para disciplinas futuras. A rotina apertada não permite que a Isabela trabalhe. Por isso, a bolsa de iniciação científica que recebe graças a um projeto elaborado em parceria com a professora Adriana é fundamental para que ela se mantenha firme no propósito de ser médica. É uma ajuda, entanto, para os meus pais que têm outra filha também na faculdade e, mesmo se fosse só eu, são muitos gastos. E acho que a época está difícil para todo mundo, tanto financeiramente como em todos os sentidos. Nós estamos passando por um tempo muito difícil. Então, ter conseguido essa bolsa me ajuda tanto nas finanças com os meus pais, como me dá uma garantia de que eu posso dedicar todo o meu tempo para estudar, porque eu estou recebendo para estudar, não estou tendo que trabalhar para poder pagar o meu estudo. Assim como a Isabela, outros estudantes que chegaram à Unesp pelo sistema de reserva de vagas para alunos da rede pública de ensino têm acesso à bolsa de iniciação científica. Só neste ano, a pró-reitoria de pesquisa da universidade fez a seleção de 30 novos bolsistas. Para ser contemplado, o aluno precisa desenvolver um projeto, participar de atividades acadêmicas indicadas pelo seu orientador e ainda apresentar relatórios. Assim, o auxílio financeiro, além de ajudar na permanência do estudante, se reverte em conhecimento e pesquisa para a sociedade. Nós temos uma seleção bastante rigorosa quanto ao rendimento escolar do aluno. Então, são selecionados os melhores alunos, com melhor rendimento acadêmico e conjugado com o projeto de pesquisa do orientador e um plano de atividades nesse projeto de pesquisa do orientador, além da qualidade, vamos dizer assim, acadêmica do orientador. Então, são esses três fatores que são avaliados e são selecionados, então, os melhores alunos, como eu disse, de uma forma muito semelhante, talvez até mais rigorosa do que no caso do PIBIC convencional. O projeto da Isabela e da Adriana investiga a presença ou não de células tumorais na circulação sanguínea de pacientes com câncer de pulmão e verifica se elas estão ligadas a tumores agressivos. A gente pensa que isso pode contribuir especialmente no entendimento desse processo metastático. Por que os cânceres dão metástase tão facilmente, outros de uma maneira mais lenta? E a gente pensa que a nossa pesquisa pode contribuir para o estudo da biologia do câncer. Para a estudante, desenvolver pesquisa desde o primeiro ano é um privilégio e a realização de mais um sonho. Se você perguntar para as pessoas que me conhecem antes de entrar na faculdade, elas te diriam, a Isabela quer entrar para ser pesquisadora. Porque, além da medicina, além de qualquer outro curso que eu pudesse escolher, eu sempre quis muito saber como seria a vida de alguém que trabalha com pesquisa. E quando eu cheguei aqui, eu fui recepcionada por duas alunas que são minhas veteranas e que elas conheciam bastante sobre essa área de pesquisa e me incentivaram muito. Falaram, não, vai sim, não tem problema que você ainda não conhece todos os professores. Procura algum professor que tenha uma pesquisa legal e ele vai te ajudar. E aí eu encontrei a Adriana. Já a professora vê na iniciação científica justamente a porta de entrada para grandes pesquisadores e para grandes descobrimentos. É um processo de aprendizagem muito interessante, porque o aluno consegue entender como é feita uma pesquisa. Primeiro, uma revisão bibliográfica, então vai ter que estudar sobre aquele assunto. Depois, entender que uma pesquisa sempre deve responder uma pergunta. E essa pergunta tem que ser uma pergunta que devolva para a comunidade uma resposta de auxílio. Na hora que a gente consegue fazer pesquisa, a gente se sente mais próximo da ciência. E isso, para o aluno, é sensacional. É exatamente esse o pensamento do pró-reitor de pesquisa. Tradicionalmente, o Brasil são aulas expositivas. Então, a impressão é de um aluno numa posição muito passiva no processo de aprendizagem. Quando ele vai fazer a iniciação científica, são problemas de ordem totalmente diferentes. São problemas em aberto, que ele tem que ir atrás, entender e aprender uma metodologia para atacar esses problemas. Então, eu acho que, talvez não imediatamente, mas com certeza, essa nova mentalidade ele vai carregar com ele para o resto da vida. E é um grande diferencial na carreira profissional dele. Nos dias 27 e 28 de abril, será realizada mais uma edição do Hackathon, do Centro de Empreendedorismo Universitário da Unesp, aqui em Bauru. Durante a maratona de programação, os participantes serão desafiados a desenvolver soluções criativas e inovadoras para problemas na área de segurança. O evento organizado pelo CEL conta também com o apoio do Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada, o LTIA, aqui da Unesp, em Bauru, e também de representantes dos setores público e privado. E olha só, as três propostas de aplicativo que obtiverem as melhores notas da banca avaliadora vão ganhar um prêmio em dinheiro. E para falar mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com a Thais Soares. Ela é diretora de eventos do CEL. Thais, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Thais, para a gente começar então, esta não é a primeira vez que o CEL traz esse evento para a Unesp, em Bauru. Queria saber o que motiva vocês a trazer mais uma vez, a organizar mais uma vez essa iniciativa aqui dentro da universidade. Certo. Bom, a Unesp, aqui de Bauru, ela conta com aproximadamente 7 mil alunos, cursando áreas voltadas para a tecnologia. E isso implica em um enorme potencial de inovação e uma disposição muito grande de solucionar desafios que a população bauruense enfrenta. Além disso, o Hackathon, ele é um evento que auxilia muito na fomentação da cultura empreendedora, que é a nossa missão dentro do CEL. A edição passada, ela foi muito rica, as soluções apresentadas foram acima do esperado pela organização. E, bom, nós vimos que a repercussão do evento foi muito boa, o ambiente foi muito agradável, muito divertido. Então, como pedido até de quem participou, a gente vem trazendo aí a nossa segunda edição este ano. Nesta segunda edição, né, Thais, o tema que vocês escolheram é segurança, né, o tema que os participantes vão trabalhar em cima disso. Queria que você falasse por que a escolha desse tema. Bom, segurança é um tema que tem sido falado, muito falado, num cenário nacional, né, e não é diferente aqui em Bauru, né. Embora Bauru tenha sido considerada uma das cidades mais seguras para se viver, alguns anos atrás, as pessoas ainda se sentem muito inseguras com relação à violência, né, assaltos e tudo mais. Então, a gente vem trazendo esse desafio para o pessoal encontrar soluções específicas nesse tema. E a ideia, né, Thais, é que os participantes, eles organizem, então, aplicativos que solucionem problemas reais dentro dessa área de segurança. Queria que você explicasse quais vão ser os critérios que vão ser levados em consideração na hora da banca, examinadora, avaliar essas propostas. Bom, além dos aplicativos, podem ser desenvolvidos outros protótipos, né, não só aplicativo, mas outros de software, hardware. Bom, os principais critérios são com relação à aplicabilidade, né, da solução, se ela é viável ou não, quais classes sociais ela atinge, né, se ela abrange a comunidade como um todo ou não, o emprego da tecnologia, né, como a tecnologia foi aplicada, e a inovação, né, que é uma originalidade e inovação. Dentro dessa questão de aplicabilidade, imagino que a questão financeira é levada em conta também, de repente, pensar em coisas, soluções mais viáveis. Sim, com certeza. O ano passado a gente contou, o tema era mobilidade urbana, né, então a gente contou com jurados da própria Secretaria de Planejamento, né, de Bauru, então essa questão foi bem lembrada, assim, durante a edição passada. Então, com certeza, ela é uma das questões mais importantes. E conta pra gente, Thais, quem que vai compor essa banca avaliadora? Bom, nós estamos ainda esperando a confirmação dos nossos jurados, mas nós já temos a confirmação do pessoal da programação, né, que vai avaliar essa questão da tecnologia, e um pessoal da segurança, né, então nós estamos contando aí com a presença de coronéis, ex-coronéis, né, da Polícia Militar e também de órgãos da Prefeitura. E quem que pode participar aí? As pessoas que desejam participar, elas devem se organizar em equipes ou ali na hora dá pra se organizar? Então, esse ano, diferente da edição passada, nós estamos permitindo a inscrição de equipes prontas, né, então, tanto a pessoa que não tem uma equipe, quer conhecer alguém legal aqui, pode vir e se inscrever individualmente, quanto o pessoal que já tem uma equipe de 4, 5 ou 6 membros, pode se inscrever com a equipe já formada. Não temos idade, né, limite, nem mínimo, e é só quem estiver disposto a inovar e trazer conhecimento pra resolver uma solução. Tem que ser aluno da Unesp de graduação ou pós ou é aberto? Não, é aberto pra todo o público. É formado, não precisa estar graduado, não precisa estar na universidade também, quem quiser vir mais novo, tá tudo bem. E pra gente encerrar, esses interessados em participar, como eles devem fazer a inscrição, qual é o custo, prazos? Então, a inscrição, ela vai ser feita pela plataforma Simpla, está disponível no evento do nosso Facebook, né, na nossa página arroba CEL, CEL Bauru, e ela tem um custo de 20 reais pras pessoas que se inscrevem individualmente, né. Nesse custo está incluída toda a alimentação, né, que são 24 horas, então temos a alimentação dessas 24 horas todas inclusas. E pras equipes que se inscrevem com mais pessoas, elas acabam ganhando um desconto, né. Então, as equipes de 4 pessoas saem no valor de 70 reais, as equipes de 5 pessoas 80 e as de 6 pessoas 100 reais. É, as inscrições, elas vão até o dia 24 de abril, ou até as vagas serem preenchidas, porque as vagas são limitadas. Limitadas a quantas pessoas? A 50 pessoas. Tá certo, Thais, novamente, então agradeço a sua participação, obrigado por aceitar nos convites e estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um bom fim de semana pra você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho